O seu vento me olhou Com a visão que mudaria Minha história, minha vida Com suas mãos escrevia O seu anjo me enviou Com a brasa do altar me tocou O pecado com seu sangue perdoou Os meus lábios o Senhor purificou Senhor, és-me aqui Envia-me a mim Vou pra onde o teu vento sofrer Não preciso entender Meu chamado é maior Que a minha própria vida Senhor, és-me aqui Envia-me a mim Vou pra onde o teu vento sofrer Não preciso entender Meu chamado é maior Que a minha própria vida Com o seu vento me guiou Com a visão que mudaria Minha história Minha história Minha história Minha história Minha vida Com suas mãos espremeria O seu anjo me enviou Com a brasa do altar me tocou O pecado com seu sangue me perdoou Os meus lábios o Senhor purificou Senhor, és-me aqui, envia-me a mim Vou pra onde o teu vento soltar Não preciso entender, meu chamado é maior Que a minha própria vida Senhor, és-me aqui, envia-me a mim Vou pra onde o teu vento soltar Não preciso entender, meu chamado é maior Que a minha própria vida Mesmo quando não te entendo, te obedeço Mesmo quando não enxergo, tenho tua voz Pra seguir, pra seguir Vou seguir, te servir Senhor, és-me aqui, envia-me a mim Vou pra onde o teu vento soltar Não preciso entender, meu chamado é maior Que a minha própria vida Senhor, és-me aqui, envia-me a mim Vou pra onde o teu vento soltar Não preciso entender, meu chamado é maior Que a minha própria vida O meu chamado é maior 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 Que a minha própria vida O meu chamado é maior Que a minha vida Legenda Adriana Zanotto